Fala meus amigos e minhas amigas, o ministro Paulo Pimenta tomou uma decisão bombástica referente ao Rio Grande do Sul. A equipe dele está sendo montada para a reconstrução do Estado. Paulo Pimenta, que teve o seu nome disparado em pesquisas do Google, subiu em 3.500%. Ao que tudo indica, pelo histórico, muitos mandatos, pelo Partido dos Trabalhadores como deputado federal, Paulo Pimenta concorrerá ao cargo de governador nas eleições de 2026. E ele está lutando, ele está batalhando. Nós temos que ser sinceros. Curtam esse vídeo, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal Portal Clique Política. Mas qual foi a decisão do Pimenta? O Pimenta quer reforçar o seu ministério, a sua secretaria extraordinária de nomes qualificados. E convidou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Marco Maia, que é do PT do Rio Grande do Sul, uma forte liderança local, para fazer parte de sua equipe. A ideia é que Maia fique responsável pela relação do ministério com as bancadas de deputados estaduais e federais. O Marco Maia, como frisei, foi presidente da Câmara dos Deputados lá atrás. Conversar com deputado, conversar com deputada é com ele mesmo. Eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho nesse espectro, que é justamente o espectro de articulação. Além dele, o Pimenta convidou o ex-deputado federal Ronaldo Zucchi, do PT do Rio Grande do Sul, que teve mandato em Brasília de 2011 a 2015. Zucchi atuará na relação da pasta com o setor empresarial focado em linhas de crédito e financiamentos do Estado. Vocês sabem que o Lula separou 5 bilhões para fazer empréstimos para empresários que perderam tudo. juros baixíssimos, muita carência e facilidade, sem burocracia. As empresas precisam ser reestruturadas para que as pessoas possam ser empregadas e o Estado volte a funcionar. Há quem diga que o governo federal vai se espelhar em outras cidades de outros países que também foram vítimas de desastres climáticos e que conseguiram, ao longo do tempo, uma reviravolta, uma virada. Hoje são cidades e estados bem-sucedidos. Outros cinco nomes para ajudar o Pimenta. Maneco Hassan, ex-prefeito de Itaquari, no Rio Grande do Sul, que atuará como o número dois de Pimenta na pasta. Fernando Coresola, que ficará responsável pela relação do novo Ministério com o mundo acadêmico e técnicos. Mônica César Telli, servidora de carreira da AGU, que atuará como diretora jurídica no Ministério Extraordinário. João Ferrer, será o chefe de gabinete de Paulo Pimenta. Maester, ou Maester Freitas da Silva, cuidará da relação com movimentos sociais. Tá aí. Torçamos para que Pimenta faça um bom trabalho na Secretaria Extraordinária que visa a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Contra tudo e contra todos. Achei engraçado quando o Pimenta foi indagado por uma jornalista sobre uma crítica feita por Aécio Neves. E ele disse, não conheço esse deputado. Quem é Aécio Neves? Foi a melhor resposta, Pimenta, que você poderia dar. Um forte abraço a todos vocês. A luta continua. E até uma outra oportunidade.